Vamos gravar aqui no detalhe, Yamaha Phaser 250 ou FZ25 como preferir Essa é a versão 2022, a moto tá bonita, é a principal concorrente aí da CB Twister 250 Uma excelente moto também E vamos começar mostrando aqui alguns detalhes, começando aqui pelo guidão Seus botoeiros ali ó, farol alto, farol baixo Ali o test, o antejador, seta, buzina, painel da moto, mesa com o nome Phaser Porta corrente, o start, acelerador, pesinho de guidão, retrovisor aqui da moto Esse azul da Yamaha particularmente eu acho muito bonito A moto tem um design muito agressivo, bem esportivo Pra quem busca um ar mais agressivo, essa moto aqui tá muito bonita Banco aqui do piloto Razoavelmente confortável Para o garupa aqui, mesma coisa Motor da moto preto, como muitos pedem Eu particularmente gosto bastante de motor preto também Você passa um verniz nesse motor aqui, ele fica lindo demais Pedaleira emborrachada Escavamento Pegador aqui para o grupa Rapeta aí da moto Seu amortecedor ali com ajuste de pré-carga da mola Olhem lá Essas saídas de ar aqui Ficaram muito bonitas Aqui o antiderrapante aqui do plástico Para as pernas A moto realmente está bem interessante E aqui O seu farol de LED no novo modelo Polêmico Agradando muitos e desagradando outros Então é isso Essa aqui Yamaha Phaser 2022 2022